Glória a Deus bem forte Entre no quarto Feche a porta Chegou a hora de falar Glória a Deus Dobre os joelhos Sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória De Deus Sinta a glória Vai Vem Vem Luz da fé Ele mexendo Em um lugar que ninguém conhece Mas Ele viu E sabe Curar Ele viu E sabe O remédio Pra curar Toda ferida Jesus Tua presença É o meu Eu não quero ouro Nem prata Eu só quero que cuide Tua presença Que mexe Confruta Com tudo Aqui dentro Da gente Que causa Repinam Que eu perco Dinheiro E perco A mim Eu só não quero Perder Tua presença Tua presença Tua presença Só quem precisa Da presença De Deus Todo dia Levante a mão E dá glória Do tamanho Do seu milagre Aqui essa noite Cante não se detenha Não se detenha Se as lágrimas roarem E as batidas do teu coração acelerarem É Ele mexendo No secreto a gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu E sabe Curar Ele viu E sabe O remédio pra curar Toda ferida Eu não quero O muro nem Plata Eu só quero Que cuide De mim Que presença É essa Presença Que mexe Na flor É contigo Que causa arrepio na alma E a gente se sente Jesus Que eu pecar dinheiro E pecar vivo Só não quero Pender Tua presença Tua presença Tua presença Aplauda Senhor